Fica essa aqui acetinada, né? Fosca. E essa aqui com brilho. Ou, de repente... Mano, quando você tem opções, você fica perdido. Perdido, perdido, perdido. Salve, galera. Suave na nave. Bom, galera. Então, como vocês viram aí, já comecei a lixar os paralama. Esse aqui eu vou começar a aplicar massa de novo. Esse aqui eu vou começar a aplicar massa. Então, hoje tem bastante coisinha. Provavelmente, também começar a colocar no lugar certo. Continuar correndo os cordão de solda. Vamos ver se o gás dá pra terminar aí. E terminar de bolar os esquemas aqui. Já pra começar a desmontar de novo a caçamba. Demorou? Então, vamos trabalhar aqui. Tem muito trampo. Fui! Tchau, tchau, tchau. 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 ainda, nessa aqui ó, mas essa aqui ainda vai mudar, que nem eu falei pra vocês, ela vai ficar uma chapa completa, mas essa aqui ela vai vir aqui ó então ela vai servir como reforço e como estética aí eu vou fazer esse esquema do parafuso vamos ver aí se eu consigo né, também né, certeza mas acredito que vai ficar bacaninha, olha a estrutura lixada já então agora a gente consegue fazer todo o esquema dela, eu vou fazer agora galera, aqui ó então eu vou cortar uma chapa maior que essa chapa aqui é muito estreita, porque senão não dá um acabamento bacana eu sei que vocês vão falar, nossa, mas pra que tanta frescura mas galera, eu particularmente eu gosto de um serviço, que nem eu falei pra vocês, um pouquinho enjoado dá uns detalhes que eu gosto, então aqui tá vendo, ela vai precisar pegar um pedaço maior pra fazer uma curva maior, porque ela vai vir até aqui atrás praticamente fazendo essa curva mais sutil então agora eu vou cortar uma chapa um pouquinho maior, mais larga e vamos ver se a gente consegue fazer aí, vamos que vamos boop boop e aí 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 bom galera deixa eu explicar aqui mesmo aqui então o que eu tô pensando ou deixar o esquema que eu falei pra vocês pulido né com a cor na peça ou fazer é da cor do carro tipo o chassi de uma cor e o carro de outra cor, uma cor que combine eu não sei, eu vou ver se consigo fazer uma cor aqui agora e mostrar pra vocês entre o preto e a outra cor que é, vou tentar fazer um champanhe aqui porque eu acredito que champanhe vai bater tanto se eu for pintar de cinza, se eu for pintar de azul se eu for pintar de vermelho eu tenho um leque em cima do champanhe eu tenho uma possibilidade então talvez eu vou fazer um teste vou fazer uma preta e uma champanhe e vou fazer uma peça polida e outra pintada, pra ver se fica legal se combina com o contexto porque não adianta sair cortando chapa e no final não fica legal eu gosto de fazer um teste por mais que eu sei que fica demorado fica complexo, mas eu vou fazendo testes em testes então eu acompanho aí, vou jogar uma tinta aqui agora vou ver se consigo fazer esse champanhe aí vamos ver se dá certo e aí Obrigado. Bom, galera, apliquei o Wash Primer. Pra quem não tá ciente, o Wash Primer é pra dar uma ancoragem e pra proteger da ferrugem, tá? Normalmente, o preto vinílico e o Wash Primer tem a mesma função. Porém, meu ponto de vista é que o Wash Primer dá um pouco mais de ancoragem, principalmente no galvanizado. Então eu prefiro gastar um pouco mais, aplicar o Wash Primer e depois o preto vinílico. Então agora eu vou vir com o preto vinílico, já pra deixar uma peça preta e a outra da cor champanhe. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá? Vamos jogar um preto aí. Bom, galera, então agora nessa aqui, aquela lá, deixa a preta, essa aqui agora eu vou usar o champanhe. Champanhe não, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu fiz, tipo, eu não tenho muita tinta, tenho poucas tintas agora. Então tá mais pra um beige do que pra um champanhe. Mas eu vou deixar ele assim, meio acetilado. Então vocês vão acompanhar, eu vou jogar tinta e daqui a pouco vocês vão ver o resultado. Bom, galera, enquanto as peças secam ali, eu vou dar uma cortadinha aqui, ó, desbastada. Galera, não vou cortar, tá? Calma. Eu só vou arrancar um pedaço aqui, ó, pra chegar um pouco mais pra cá a peça. Só essa barbinha aqui, ó, só essa pontinha dos dois lados. Vamos lá? Cortar isso aí que vai ficar show. Galera, esse ponto eu não posso deixar de avisar. Tá vendo que o disco tá balançando muito? Esse é o maior risco da lixadeira. Sempre que tiver assim, troque o disco ou tome muito cuidado, porque ele pode pegar em você. Bom, galera, aqui cortado, como eu tenho que esperar ele secar um pouquinho, eu vou fazendo esse esquema aqui que eu acabei esquecendo. Pior que eu pintei já. Fazer o quê, né? A gente trabalha com ansiedade, querendo ver o negócio acontecer rápido. Aí sempre lembra de alguma coisa. Esse aqui é o suporte, galera, que vai tanto pro coxinho, tanto pro reforço, que eu falei pra vocês, que vai debaixo do motor ali, pra dar estabilidade entre um e outro. Então eu vou fazer de duas maneiras, aí eu vou pedir a opinião de vocês pra ver se combina com o contexto. Eu acredito que as duas vai combinar, mas sempre uma combina mais que a outra. Então eu vou cortar aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar na peça como vai ficar. Isso aí, galera, ó. Pintado. O que vocês acham? Eu tenho a minha opinião já, mas não custa, de repente, a gente ver de outra maneira, né? Então aqui, ó. Algumas opções. Lembra que eu comentei com vocês que talvez eu ia fazer polido? Eu acho que polido não vai ficar bacana, porque, infelizmente, eu não sou muito bom em... Como que eu posso falar? Funilaria artesanal. E ainda ficam uns defeitinhos, ficam uns ondulados. Eu não gosto disso, não. Eu prefiro fazer um acabamento fino, com um pouquinho de massa, um pouquinho de primer, e deixar bem acabadinho. Esse é o meu ponto de vista, tá? Que nem eu falei pra vocês, não é pra ficar um hat. É pra ficar um hot. O hat tá no momento agora, mas depois vai mudar. Bom, galera, ó. Essa peça aqui, deixa eu mostrar pra vocês ela do outro lado. Só pra vocês entenderem o que vocês acham. Eu só tô na dúvida nos furinhos. Essa aqui, até gostei dos furinhos. Ó. Aí depois, ou talvez ela fica pintada da cor da peça. É que o sol não tá ajudando. Mas aí dá o acabamento certinho lá, como vocês viram. E aqui, ó, também vai. Tá vendo? Só que aí fica... Aí isso aqui já fica... Caramba. Fica preto no preto. Ó, ou aqui assim. Aí pintado, talvez, da cor da peça. Essa aqui é a... Mais ou menos parecida com a champanhe. É que não tem... O local tá horrível aqui. Ó. Mas aí ficaria assim. O preto. Nessa aqui, ó. Já fica um contraste mais bacana. Mas, sinceramente, tô perdido. Talvez... Todas as... Ah, fazer as mesmas cores. Ó, essa aqui. Essa aqui, essa cor eu acho que já combina com essa aqui, ó. Ó, dá um contraste bonito pra caramba. Meu ponto de vista. Tá vendo? Aí fica essa aqui acetinada, né? Fosca. E essa aqui com brilho. Ou, de repente... Mano, quando você tem opções, você fica perdido. 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 Mas é isso aí, galera. O que vocês acham? Dê opinião de vocês aí. Eu, particularmente, gostei muito desse contraste aqui, ó. O marrom e o claro, né? No caso, o marrom. Desculpa. O vermelho. Só que não vai ser esse vermelho, tá, galera? A tinta. Mas é próximo disso. E o champanhe também não é esse, mas é próximo disso. Tem que mandar um técnico de verdade fazer a tinta, né? E esses acabamentos aqui, galera. Eu vou mudar a peça aqui. Vou deitar uma delas aqui. Vou deitar a champanhe. Porque ela fica mais... Mais fácil. Ah, galera. Outra coisa. Esqueci de falar pra vocês. Essa peça aqui, ó. Depois vai aqui, ó. Que é ela que vai segurar... Uma vai atravessar de uma pra outra. E essa aqui vai segurar o coxinho. Seria aqui também. Vai ficar uma do lado da outra. É... Eu vou deitar essa aqui. Só pra vocês terem uma noção ampla do que eu tô falando. Ah, eu quero fazer só um acabamento. Isso aqui é só um teste, tá, galera? Não é nada fixo ainda. Era só pra mim fazer o acabamento das peças mesmo. Pra mim poder soldar ali no lugar. Mas aí a gente já aproveita e vai fazendo esses testes, né? Ó, não sei se vocês conseguem ver. Aqui eu vou fazer o acabamento. Tá torto ainda? Porque eu cortei na correria. Corte na lixadeira sempre dá nisso. Ó. Mas, de repente... Esses acabamentos aqui que tá faltando também. Eu vou mudar alguns esquemas. Ó. Não sei o que vocês acham. E tem ela... No... A mesma cor, porém com brilho, né? Também não ficou estranho também, não. Tá parecendo o desfile de moda, né? O que vocês acham? Ah, tá legal, tá bonito. Não. É só pra ver o contraste. Galera, o meu ponto de vista é que esses contrastes aqui ficou bacana. Então, tipo, todo o chassi de repente, parte do motor, tudo pintado de clarinha assim. E os contrastes do carro, mais escuro. Mas não é certeza ainda. Mas só pra vocês terem uma leve noção aí. O que que tá por vir? Eu acho que vai ficar bacana. Eu acho. Não tenho certeza. Talvez essas peças que nem eu faço isso aqui, ó. Faço acetinado e com brilho. E depois o carro em si eu faço dessa cor. Não sei. Vamos ir de acordo com o que a gente vai vendo aí. Mas agora eu tenho que colocar essas peças ali no lugar. Porém, eu tenho que dar uma lixadinha nos paralama. Ó, tava lixando aqui já. Arrancando a resina alta. Mas agora eu vou começar a colocar ela aqui no lugar. Tá tudo cortado ali. Aqui vai ser um serviço um pouco chato pra ficar filmando. Eu vou tentar fazer uma filmagem um pouquinho. Mas já fica pro próximo episódio, beleza? Bom, galera. É isso aí. O vídeo foi bem complexo. Galera, não repara não. Meu nariz tá trancado. Então as palavras vão sair pior do que já sai. O que acontece? Esses vídeos, não sei se ficou ruim pra vocês, se ficou enjoativo. Eles são muito complexos. Porque são detalhes que levam muito tempo pra mim fazer. E acabam não tendo produtividade na filmagem. Então eu provavelmente agora acho que os vídeos começam a ficar bem... Tipo... Eu vou conseguir fazer menos vídeos. Porque eu tenho que fazer muito mais coisas pra preencher um vídeo. Beleza? Então eu espero a compreensão de vocês aí. É... Outra coisa... Questão da motinha. É... Tô correndo atrás dos paralamas. Tô correndo atrás das ferragens. E logo logo a gente tem mais novidades. Beleza? É... Até chegar a quantidade de inscritos aí. Tem muito chão ainda pra fazer essa motinha aí. Bacana? É... Eu acho que só isso... É... O próximo vídeo tem muito mais gambiarras e novidades. Beleza? Galera, então o vídeo vai ficando por aqui. Agradeço a todos vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima. Fuuu... Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti